O Coritiba é bicampeão paranaense, vence hoje o Colorado 2 a 0 e a torcida fez uma festa maravilhosa. Primeiro gol do Coritiba, córner da direita que o goleiro não alcança. Na confusão, a bola sobra para Duílio marcar. O segundo foi muito bonito, Mazzaropi lançou a bola para frente, Aladim dominou e cruzou, Luiz Freire veio de trás e chutou de primeira no canto. E quando o juiz Dulcídio Vanderlei Bosquila de São Paulo deu o jogo por terminado, houve uma verdadeira invasão de campo. Os torcedores driblaram a vigilância da polícia e tentaram abraçar os jogadores. A explosão maior se deu quando dois torcedores conseguiram subir nas traves e logo depois foram seguidos por muitos outros. E dizer que o sabor dessa conquista foi ainda maior porque o Coritiba jogou com apenas 10 jogadores desde o primeiro tempo, quando o Santos foi expulso.